Chegou a tão esperada liquidação da Uber. Mas, gente, eu digo tão esperada pelo seguinte, não é, Lili? Aonde é que a gente encontra uma liquidação que não digam até? É verdade. Daí tu entra na loja, tu vê poucas peças com desconto máximo, não é? E são muitas peças com desconto mínimo. Aqui na Uber, o desconto é de 50% em tudo que está na loja. A vista e 30% a prazo. Por parênteses, tem uma arara que está com lançamento. Então, essa arara não tem desconto. Claro, não, essa não pode ter, né? Aqui, todo esse lado, e tem ainda uma arara com pretos, que está tudo com 50% e 30% a prazo. Real, desconto real e hora de fazer excelentes compras. Tem coisas que são lançamentos, claro. Porque isso aqui, quando eu olhei na liquidação, eu disse pra Lili, não, mas isso aqui é lançamento. Porque cores de lançamento, shape de lançamento. Exatamente. É tudo que a gente quer. Isso aqui é liquidação com 50% a vista. Tem esse aqui que é mais curtinho. Ai, que lindo! Maravilhoso, tu viu? Ele é na linha desse aqui, né? Na mesma estampa. Tu viu que lindo? Não, e cores assim, ó. Não, tem coisas maravilhosas pra agora. Olha esse vestido de suede. Não, esse aqui é aquele que tu usa uma vida inteira, né? Exatamente, olha aqui. Maravilhoso. Substitui o pretinho básico. Ele é lindo. Olha a cor tá bárbara. Né? Esse é maravilhoso. Vamos andando aqui, que eu vou mostrar. O azul hortência, que eu acho que é bom mostrar. Ah, esse aqui é maravilhoso. Porque o azul hortência é uma cor também. Olha que lindo, gente. E olha esse aqui, que eu acho chique. Olha essa cor aqui, incrível. Depois tu viu que ele é meia-manda, que o blusinho é meia-manda. Não, e levinha, né? É um ligarete, não é? Exatamente. Que tu usa direto. Os tie-dye que voltaram muito. Olha que lindo esse vestido. Esse aqui eu não tinha visto. Olha que maravilha. Ele ainda tem uma fenda. Tem uma fenda e tem bolsinho. E tem bolsinho. Eu amo bolsinho, né? Não, e esse aqui é o tipo de vestido bom pra tu jogar com o tênis. Uma maravilha. Isso aqui é um chuchique. Isso aqui que é super tendência, os moletons. Olha que coisa querida isso aqui. Parece um jeans, mas é um moletom. É uma malha. Também perfeito. Então tem coisas muito lindas. Aqui os rosês, ó gente, tem muita coisa bonita. Essa blusa aqui que a gente gosta. Linda, maravilhosa. Olha que linda. Ela é maravilhosa. Acho muito chique. Pra quem quer a mais clássica, precisa de um bom terninho. Olha que lindo isso aqui. Lindo. Isso aqui tem numeração, tá? Lembrando, 50% de desconto à vista e 30% à praia. Olha isso aqui. Não, esse casaco eu sou apaixonada. Olha que lindo. Só tem ele também, é um número 46 também com 50. Ele é maravilhoso. Ele é chiquérrimo. E gente, assim, ó, uma dica de amiga mesmo. Até quem não veste plus size tem que vir aqui porque tem muita coisa. E esse é pequeno, né, Carmen? Que serve, né, gente? Aqui também. Olha só que coisa ali nesse casaco da Neoprene. Olha que chave isso aqui. E há quem diga que a moda plus size não trabalha com tendências, não é? Não, a gente... É porque não conhece a onda. É verdade, Carmen. Esse aqui, ó, é o último e é o número 54. Tá? Em vez de 52. Esse aqui que eu amei, esses bichinhos assim. Pega esses aí, que são maravilhosos. Olha que lindo. Eu acho tão usáveis e acho tão chiques. Isso aqui também é um fraco, maravilhoso. E são fáceis de usar, né? Isso, bem fáceis. Porque tu não precisa ficar escolhendo muito se tem um vestido desses. Mas aqui tu usa com qualquer um abotinado ou um tênis, tu tá maravilhosa, né? Olhem a proposta que a Lili fez hoje. É, esse aqui, ó, tô com abotinado. Um abotinado. E o vestido do redão. E esse aqui até sem manga, né? Que tá com uma segunda pele. Tô com uma segunda pele. Olha isso aqui, que lindo. Lindo mesmo. Olha que bonito. Pra mostrar que não tem ver no meio, né? É, exato. Não, tem bastante ver. Que a gente só mostrou uma instação aqui agora. É, esse aqui tá muito lindo. Esse casaco é incrível. Olha que bonito isso aqui. Esse aqui a Alie já provou uma vez pra nós, né? Já. Bem bonito. Olha esse vestido, gente. Que coisa bonitinha. Olha aqui. Isso aqui tu põe com um blazerzinho ou com uma... Super usável. Super usável. Então tem muita coisa. Esse outro vestido também acha um amor. Olha aqui. Então essa é o tipo da liquidação que não tem que perder, não é, Lili? Olha aqui, gente. Essa calça aqui maravilhosa. Mas tu quer peça mais atual do que essa calça aqui? É incrível. Então realmente não dá pra perder, não. Tem muita coisa bonita. Tem ali um... Olha, vai ser boba de perder, não dá. Não dá. Então a gente aguarda vocês, tá? Então é de 50% à vista e 30% a prazo em praticamente toda loja, exceto uma arada que tem lançamento. Uma coisa, Lili, já estão abertas as inscrições pro próximo workshop? A gente tá vendo, porque vamos ver que data a gente vai marcar o próximo. Então, mas tem que ficar de olho, hein, gente? Porque a corrida tá grande. A Uber fica aqui na 24 de outubro do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora e venham antes que terminem as melhores peças.